e sejam bem-vindos e vamos lá a mais um estudo porque os anciãos da congregação cristã não aconselham estudar a bíblia eu vou mostrar o trecho de um áudio onde o ancião fala contra o estudo da bíblia e em certo momento ele expulsa o espírito da teologia o demônio da teologia veja o áudio e vamos ver porque que algumas religiões não querem que você conheça a bíblia eu vou explicar porque veja aí bem rapidinho um minuto agora vamos ver porque eu dei mal alterado no áudio porque não é necessário saber quem foi que falou isso né agora vamos ver porque algumas religiões não querem que seus membros estudem a bíblia na minha opinião existem dois grupos que buscam controlar e manipular as pessoas a política e a religião quanto menos você entender de política mais fácil é para eles te manipularem e te controlarem da mesma forma a religião quanto menos você entender de bíblia de teologia menos você vai vai questionar seus líderes a sua religião e será controlado por eles será o fantoche deles então vai ser fácil para te controlar e te manipular e te convencer acerca da doutrina deles não me refiro só a ccb não outras religiões também a igreja católica em 1222 eles proibiram a leitura da bíblia para leigos claro que hoje não é mais mas eles proibiram justamente para não descobrir que parte de seus ensinos são eles são heresias e eles batizam o bebê recém-nascido e depois a pessoa entra na catequese para aprender a fé católica a doutrina católica e assim ter a pessoa em seu controle e muitas igrejas evangélicas também batizam todo filho de crente quando faz 12 anos para ter a pessoa ali dentro sob seu controle da mesma forma que a igreja católica batiza todo bebê muitas igrejas evangélicas batizam todo filho de crente quando faz 12 anos independente do estado que a pessoa esteja o importante é a pessoa está ali daí vira mais um na multidão e para ser controlado e futuramente dar os seus dízimos suas ofertas quando a pessoa se converte sem entender nada de teologia melhor ainda para eles pois vão ensinar a pessoa de acordo com a doutrina deles e isso se aplica a várias religiões não é só se receber não é apenas mais uma a igreja congregação transformou um versículo bíblico em um jargão em um ditado exclusivo de um versículo mal interpretado a letra mata quem fala isso lá nem sabe interpretar eles usam isso como argumento que não precisa estudar a bíblia porque a letra mata mas que letra é essa qual é o sentido cadê a hermenêutica não existe essa letra se refere a lei que não tinha poder para salvar a lei apontava para cristo como a solução para o pecado a lei mostrou para o homem que ele era pecador e precisava de um salvador e não era capaz de cumprir a lei a lei apontou para cristo como a solução deus não deu a lei como meio de salvação deus deu a lei para que o homem fez que ele era pecador pois não era capaz de cumpri-la pela lei de conhecimento do pecado então deus deu a lei para que o homem disse que era um pecador e a lei apontava para cristo como a solução para o pecado então a letra essa aqui é a lei a letra mata e o espírito vivifica a morte e ressurreição de cristo nos trouxe vida vida com a sua na ressurreição de cristo nos deu vida vida aquilo que a lei não foi capaz de nos dar simples assim mas a falta de estudar a bíblia a bíblia transforma a pessoa em um fantoche uma pessoa que não desenvolve espiritualmente teologicamente porque não estuda e acaba sendo um alvo fácil de ser manipulado agora eu vou provar que é necessário sim ler a bíblia lugar nenhum da bíblia diz que não é para você estudar a bíblia e eu vou provar que a bíblia ensina que devemos estudá-la eu vou ler só umas três passagens só só para provar né porque tem são muitas passagens que falam então Paulo disse que um dos requisitos de alguém que deseja ser um bispo ou ancião um líder um dos requisitos é apto para ensinar 1 Timóteo 3 verso 2 convém que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher vigilante sobre honesto hospitaleiro agora veja aí apto para ensinar apto para ensinar para se tornar apto terá que estudar a bíblia se você não estudar você não vai aprender e Paulo e Timóteo estudavam a bíblia vamos provar lugar nenhum da bíblia diz que não devemos estudá-la pelo contrário ela manda estudar Paulo e Timóteo estudavam vamos às provas segundo Timóteo 4 verso 13 Paulo pediu para Timóteo que quando viesse ele trouxesse os livros veja na sua tela Paulo disse a Timóteo quando vieres traz a capa que deixei em trode em casa de carpo e os livros principalmente os pergaminhos livros para quê para ter uma coleção de livros na estante eu acho que não eu acho que era para estudar Paulo afirmou que Timóteo conhecia a bíblia veja o que ele disse segundo Timóteo 3 verso 15 Paulo disse a Timóteo e que desde a tua meninice sabe sabe as sagradas letras veja Timóteo estudava a bíblia desde quando era criança que podem fazer de sábio para salvação para ser sábio e ser salvo tem que estudar a bíblia veja que o salmista disse salmo 1 verso 1 bem-aventurado varão que não anda segundo conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores agora veja e preste atenção antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite veja bem medita na lei do Senhor dia e noite você só pode meditar em algo que você sabe se você não entende nada você não consegue meditar como é que que você vai meditar em algo que você não conhece então a bíblia manda e é favorável ao estudo da bíblia os apóstolos discípulos Jesus eles liam a bíblia não é ler a bíblia a bíblia de púlpito não que abre e lê uma passagem ali aleatória ou seja lá como for é estudar mesmo em casa pegar a bíblia e estudar a palavra final quem dá é a bíblia e não o ancião nem pastor nem bispo isso se aplica de modo geral a palavra final é a bíblia se o teu pastor se teu ancião se teu líder falou que não é para estudar provavelmente tem algo por trás ele não quer que você aprenda para te manipular vai na bíblia né a bíblia é a palavra final estude a pois ela própria manda e estudar você deve estudar para ser sábio e evangelizar e ensinar as pessoas ensinar não é fazer um prosélito para convencer a pessoa a ser uma religião não é isso aí vídeo curto a intenção não é ofender na pessoa mostrar o meu posicionamento porque eu não falei nada que ofendesse ninguém é só para mostrar o vídeo no meu ver que é o ver da maioria se gostou dá um joinha aí que quanto mais like você der mais o YouTube entende que você gostou e vai divulgar para mais pessoas se não é inscrito se inscreva eu posto três quatro cinco vídeos por semana de acordo com a disponibilidade e até o próximo